E aí, tudo bem? Alexandre Logueira mais uma vez com você. E hoje pra gente falar sobre pontos de envio, pontos de coleta do Mercado Livre. Fica comigo aí nos próximos minutos. Antes de mais nada e antes da gente continuar e começar a falar sobre pontos de envio, se você estiver acompanhando pelo YouTube, ativa o sininho, deixa o seu like, deixa o seu comentário, que a gente sempre gosta. Se você estiver no Instagram também, marque aquele seu amigo que precisa ver esse vídeo, marque aquela pessoa que precisa saber, deixa o seu comentário também sobre o tema, porque eu sempre gosto de receber. E segue aí também o nosso perfil pra você ser avisado quando a gente posta conteúdo, aparece online, abre box de perguntas e etc. pelo nosso Instagram, tá bom? Mas vamos lá, tá? Pontos de envio, mais uma realidade que veio aparentemente pra ficar e hoje eu vou trazer um vídeo num caráter informativo, tá certo? Eu não gosto de perder muito tempo simplesmente julgando ações que acontecem. E sim, a gente tem que entender, adaptar e evoluir, tá? Agora, pra fazer esse conteúdo sobre o ponto de envio, antes de inventar qualquer coisa, antes de sair falando besteira, tá? Eu fui atrás realmente, efetivamente, no Mercado Livre, pra ouvir, entender um pouco sobre o ponto de envio, entender um pouco sobre vários questionamentos que os próprios sellers já tinham me passado, né? E eu também, como seller, tinha os meus questionamentos pra gente poder trazer esse conteúdo pra você, tá? Quando a gente fala de ponto de envio, ele consiste em efetivamente ser um ponto de envio, tá? Você pegar a sua caixa, você levar até um ponto de envio pra ele ser tratado na cadeia do Mercado Coletas, ok? Então, aquela mesma cadeia do Mercado Livres Coleta, só que sem a coleta, tá? Mas seguindo dali pra frente. Se a gente for entender esse número, entender esse movimento de uma forma matemática, tá? Existem pessoas que querem ficar, existem pessoas que querem sair, existem pessoas que estão, existem pessoas que precisam entrar no coleta, dependendo do seu produto, dependendo do que é necessário, né? Como a gente vê aí, pessoas que na medida normal não iria, mas no coleta o produto vai, só que às vezes não tem volume. E se a gente entender esse movimento, é natural, né? Se eu tenho que criar uma rota, eu tenho que ter uma rota onde faça sentido eu fazer essa coleta, ok? Até aí tudo bem, tá? E os pontos de envio, eles vieram pra cobrir essa camada de sellers que já estão fazendo algumas vendas dia, tá? Mas não atingiram ainda o número de vendas necessárias pra serem migrados pro coleta. Então sim, se você é ativo num ponto de envio, você está no radar do coletas, ok, tá? Você vai ter que seguir as mesmas regras do coletas? Sim, tá? Então faz parte do processo de formalização, tá bom? Então você vai ter que emitir nota fiscal do seu produto, você vai ter que levar o seu produto até o ponto de envio pra ele ser enviado, tá? Esse é o primeiro ponto. Como é feita a escolha de pontos de envio, né? Muitos sellers vieram, pô, Alê, mas a gente, pô, eu tenho espaço, eu quero ser um ponto de envio, a coleta já passa lá, o cara vai levar a piriri, pororó, poruru, pá, pá, pá. Beleza. Foi uma demanda também que eu levei pro Melly, e assim, não é descartado que um seller seja um ponto de envio, mas ao mesmo tempo tem um critério de escolha, né, de uma empresa terceirizada e um cuidado muito grande também por esse ponto, porque você é um seller. Você vai receber encomendas de outro seller. E às vezes você vai receber encomendas do seu concorrente. Como lidar com isso, né? Como garantir que essa cadeia não vai ser prejudicada, né? Então isso daí é um ponto de muita atenção. Por isso que eu, tá, Alexandre Nogueira, não acredito que tão facilmente um seller, independente do espaço que ele tenha, ele vai ser um ponto de envio, ok? Então esse é o primeiro ponto, tá? Sim, existe uma empresa terceira que faz a prospecção de pontos de envio. E isso depende, tá, de cada localidade. Empresas diferentes podem fazer, por isso que a gente não vai citar nome de empresas que estão fazendo esse processo, tá certo? Mas cada ponto é credenciado por uma empresa, dependendo da região, dependendo do local, dependendo da cidade, tá? Esse é um segundo ponto, tá certo? Agora, como que é a segurança desse ponto hoje de envio, tá? Essa empresa terceira, ela tem um seguro do ponto de envio. Então a partir do momento que você fez a postagem da sua encomenda, ela está segurada, tá certo? Assim como seria num caminhão do correio, assim como seria durante o transporte, assim como hoje já funciona no coletas. A partir do momento que entrou no caminhão, você está seguro por esse ponto, tá? Uma outra mudança que foi feita, certo? Lembrando, tá, assim como a gente gravou do Flex, que é um processo evolutivo, é um processo que está em evolução, problemas vão acontecer, assim como acontecem sempre na nossa operação, em todos os dias, etc. Tá? Evoluções vão ser necessárias, e uma das evoluções que eles sentiram era que realmente os pontos só eram treinados no dia que eles iam começar a operar. E às vezes o seller, por já saber onde ele ia ter que levar, quando ele chegava o ponto não estava sabendo. Então isso já foi mudado no processo, e hoje quando o ponto é credenciado, ele é avisado e ele recebe o treinamento, mesmo que comecem as coletas ali 15, 30 dias depois, tá certo? Então esse é um primeiro ponto, tá? Existem níveis, então cada tipo de conta vai ter um período para se adaptar a isso, e aí entra se ela já tem empresa aberta ou se ela não tem, tá? Então esse é um ponto, que é um ponto para te dar um tempo de formalização, mas não espere chegar naquela data para você ir atrás de formalizar o teu negócio, tá? Esse é um outro ponto aí que é importante da gente bater. E aí talvez agora o principal ponto, tá? Aqui a minha visão, certo? O ponto de envio é uma forma de ampliar o mercado coleta sem precisar ter uma frota gigante fazendo coleta em cidades que não compensariam e etc. Então esse movimento provavelmente deve se ampliar, no meu ver sim, tá? E analisando de um lado de tipo de... Como... Aí tem os dois lados, né? Analisando que hoje a gente tem empresas como pessoa física faturando muito e aí se valendo às vezes de não estar num regime tributário, recolhimento de imposto, etc., como às vezes a gente está. Então isso daí vai trazer uma... Vai igualar um pouquinho a régua aí porque as pessoas sim vão ser inseridas no processo de acordo com a... com o critério ali para selecionar o seller, tá? Assim como já tem acontecido no coletas, aí tem puxado o seller, ó, você tem 30 dias para normalizar o teu negócio e passar a emitir nota fiscal. E porque eu vou precisar da nota por causa disso. Não é por causa da nota, é por causa do serviço que eu preciso de nota. Então automaticamente a gente tem uma formalização, certo? Vai continuar existindo o mercado dos informais? Sim, vai continuar existindo. Porque tem uma... Tem os critérios deles internos para o seller estar ou ali no dropshipping, que é o que eles chamam que é você postar nos correios, ou para ele estar efetivamente no crossdocking, que é o serviço de coletas e agora tem o ponto de envio ali efetivo, ou ele estar no serviço de fulfillment, etc. Então você tem esses critérios ali, tá? Então para você subir do dropshipping para o crossdocking ponto de coleta, para depois pontos de envio, desculpa, para depois o mercado coletas, então isso tem os critérios internos dele, tá? Mas esse é um movimento natural. Vai ser um movimento que você tem que se preparar, tá? Eu vou fazer um outro vídeo falando também do BPP, que é o PPPI, vocês vão entender. É um movimento natural, tá? É um movimento que você vai ter que... Você vai ter que formalizar o seu negócio, você vai ter que se preparar para isso se você quer que ele seja um negócio. Então isso vai acabar... Vai acabar acontecendo, tá? Mas é uma forma deles ampliarem mais rapidamente o serviço. Agora, pontos de atenção, tá? Se você tem uma conta que está no coletas e você tem uma conta que está no ponto de envio, a conta do ponto de envio tem que levar as encomendas no ponto de envio. A conta que está no coleta tem que colocar os produtos no caminhão. Não tem como você levar produtos do coleta no ponto de envio, porque o ponto de envio é dimensionado de acordo com a quantidade de caixas que ele consegue comportar. Por isso que os sellers que vão para lá são selecionados, ok? Tá? E ao mesmo tempo, tá? Ale, você pode levar... Se você foi selecionado para levar no ponto de envio, você pode levar em qualquer ponto de envio? Sim, qualquer ponto de envio do mercado livre você pode levar, mas eles já te dão um estudo de quilometragem do melhor ponto de envio para você levar. Tá? Então, normalmente, quando eles te indicam um ponto de envio, ele é o ponto de envio que está preparado para receber o seu volume, ele é preparado para receber o seu tipo de encomenda, ele está preparado e está mais próximo de você, tá? Agora, quando você pega uma caixa do ponto de envio e coloca no coleta efetivamente, tá? Você enche o caminhão com uma demanda que não estava prevista para o caminhão. Então, pode acontecer o que acontece aí do caminhão chegar lotado. Tá? Esse é o primeiro ponto. A outra coisa, quando você pega uma encomenda do coleta e você tenta levar no ponto de envio, você não vai conseguir fazer essa postagem. Porque a coleta tem que ser levada pela coleta, tá? Então, aqui eu estou te dando uma informação, certo? Esse vídeo inteiro, ele é um vídeo informativo. Como eu sempre falo, as mudanças acontecem. Nós temos que estar preparados, tá? O Melly vem avisando várias coisas. Entre elas, avisou muito com o Andrezinho aí, Superclass e todo o movimento que foi feito sobre a questão do fulfillment. Eu não sei se você sentiu, mas a Black Friday, sim, foi muito fulfillment. E aí ainda tem gente que reluta contra algumas coisas. E é natural que você acabe sendo prejudicado depois. Então, ao invés da gente gastar energia... Agora sim é a minha opinião e é o que eu acho que você tem que fazer, tá? Ao invés de você ficar gastando energia de... Pensando em como boicotar, pensando em como fazer a sua empresa não ser inserida no coleta, pensando em como fazer para a sua empresa não chegar no tamanho ou que qual que é o tamanho, né? Para você estar no coletas ou não estar, para você ter que emitir nota ou não ter que emitir nota, eu acho que você tinha que gastar essa energia, que é a minha opinião, tá certo? Não em grupos de WhatsApp, não em outras coisas, mas gastar a sua energia pensando, sim, se essa é a realidade, como que eu atuo com a realidade? Se esse é o movimento, como que eu atuo com o movimento? Se o ponto de envio, ele é um período do crescimento, e aí eu estou garantindo para você que ele é uma curva de crescimento para você, tá certo? Agora, se ele é essa curva, o que você tem que fazer? Tá? E não, ah, mas o meu vizinho não foi e eu fui, uma hora ele vai ser, tá? Uma hora ele vai acabar caindo ali também, tá certo? E aí, uma outra questão de ser, às vezes você ter várias contas que são coletas já, porque tem o tamanho necessário lá que eles imaginam, e você ter uma conta ponto de envio, provavelmente essa conta ponto de envio, ela é pequena, e não existe hoje essa mescla, né? De, ah, não, mas aqui eu já tenho essa, 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 essa conta, pô, bota essa aqui no meio. Não, ela vai crescer, ela vai atingir os parâmetros, e ela vai entrar no coletas também, tá certo? Então, gastem a energia de vocês para se adequar a movimentos que tem que acontecer, para se adequar a coisas que estão acontecendo. Enxerguem o movimento de mercado, porque senão depois, a hora que ele vem, você vai ter tempo para cuidar do seu negócio, é a hora que você tiver com sérios problemas nele, porque aí vai estar sobrando tempo, porque tempo a gente não tem, tá bom? Então, grande abraço, vamos para cima, e agora você já entende o que são os pontos de envio. É isso, nada mais que isso, nada menos do que isso, tá certo? Então, por enquanto, é isso daí. Valeu! E aí